E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem-vindo ao primeiro e único vídeo do dia. O vídeo agora é do Fute Paródias. E o nome do vídeo é... Adriano vai voltar? Bom, temos um título do Imperador aí. Eu não sei se ele volta, não sei se ele... Enfim, mano. Eu acho bem ousado se ele voltar. Na verdade, eu acho bem sem sentido também, porque ele já tá meio velho, mas... É, não tem idade pra ganhar dinheiro, né? Vamos assistir, então. Play! Jogava muito, viado. Aí, foi na pelada hora. Ele tá treinando mesmo? Impressionante, né? Como ele diz, tá secando a barriga. Deu fim da sombriga. Quando o duro, que orgulho. O Fudidico é zica. Mas tem quem duvida. Fala muito, que em orgulho apenas criticar. Fota de volta, Adriano. Vai! Mas o Didico está voltando, sem dar bola, precipando. Vai chegar, mandando ver, vai surpreender. Veremos. Negativo. 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 Vai fazer estremecer, já quero ver. Fota de volta. Eu vou... Ela jogava muito mesmo, olha isso. O cara destruía, olha. Fota de volta, Adriano. Fota de volta, Adriano. Original Tá voltando Eu também Vai ser da hora se rolar muito gol Tá voltando Mas o Didico está voltando E vai chegar que nem o Ra Matador está vindo Aí você pode crer O Imperador está Está voltando E como o Fênix será renascer Opa, esse é um recomeço Tem que fazer por merecer Eu permaneço Sempre na torcida por você Espero que sou o Pinedo também Massa O menino Adriano vai voltar? Não sei Mas ele pode voltar Eu acho que vai ser bem da hora Tem um jogador antigo Que está voltando Que não é época Em que todo mundo está se aposentando O cara está voltando Então eu acho bem interessante Isso Acho que vai ser bem da hora Para a gente Para a gente que assiste Para a gente que curte o futebol Bom, eu espero que você tenha curtido A paródia do Fute Paródia O link do vídeo original Vai estar aqui na descrição É só você clicar para ir lá Não esquece também De se inscrever no canal Que vai me ajudar muito E deixar o like Porque, né Deixa aí, mano Não vai custar nada Deixa aí o like Larga o like aqui Só o like Bom, é isso Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau Tchau